Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo de vibrações mecânicas, vamos falar sobre vibração forçada com amortecimento, o caso do desbalanceamento rotativo de máquinas. Para o caso do desbalanceamento rotativo de máquinas, temos que pensar que a equação diferencial para a vibração forçada vai ser massa vezes aceleração, mais a constante de amortecimento vezes a velocidade, a rigidez vezes a posição, e na parcela que diz respeito à força harmônica, ela vai ser representada por quem? Por um ME, ômega quadrado, seno de ômega t ou cosseno de ômega t, onde o ME vai ser o desbalanceamento rotativo provocado por uma massa, provocando exatamente a condição onde o sistema passa a vibrar. No caso, este ME aqui, ele vai ser medido por um valor de massa vezes uma excentricidade, vamos dizer assim. E aí nós temos a transmissibilidade, o cálculo da força transmitida, que nós vamos chamar aqui de TR. Então, esse TR vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais duas vezes o fator de amortecimento vezes a razão de frequências ao quadrado sobre 1 menos a razão de frequências ao quadrado, elevado ao quadrado, mais duas vezes o fator de amortecimento ao quadrado. Então, isso aqui nós tiramos a transmissibilidade da força no sistema. Não vou ficar deduzindo as equações, porque não é o objetivo deste vídeo fazer isso. Nós já vamos fazer a aplicação direta em um exercício. Então, aqui nós temos um exercício que diz que o motor de 45 kg foi montado em uma estrutura, porém possui um desequilíbrio rotativo de 0,25 kgm no seu eixo de rotação, que gira a 1000 rpm. Foi especificado que o sistema tem um fator de amortecimento igual a 0,2. Nessas condições, especificar a rigidez do sistema calculando a constante elástica equivalente, de forma com que somente 10% da força de desequilíbrio seja transmitido para o chão. Determinar o coeficiente do amortecedor equivalente e calcular a intensidade da força transmitida. Então, pegando aqui o que vai ser transmitido, o que vai ser 10% em relação ao chão, nós vamos substituir aqui no TR. Então, aqui nós vamos ter que TR vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes o fator de amortecimento ao quadrado sobre 1 menos R² ao quadrado mais 2 vezes o fator de amortecimento ao quadrado. Como 10% vai ser transmitido, então aqui eu vou colocar 0,1. Abrindo a raiz quadrada aqui, nós vamos ter 1 mais 2 vezes o fator de amortecimento que foi dado foi de 0,2. A razão de frequência nós não conhecemos, que é o que nós precisamos descobrir. aqui, dividido por 1 menos R² ao quadrado mais 2 vezes, aqui dentro de parênteses, 2 vezes 0,2 R². Aqui nós vamos ter 0,1 é igual a raiz quadrada de 1 mais 0,16 R² sobre... Aqui eu vou aplicar um produto notável, o quadrado de uma diferença. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. mais 2 vezes 0,2 vezes R², que vai dar 0,16 R². Aqui, esse parênteses não é aqui. Então, ele vai ficar assim. Mesma coisa aqui. Ele também não é aqui. Então, aqui, para poder sumir com essa raiz, vou levar os dois lados ao quadrado. Isso aí vai fazer com que eu tenha 0,01 é igual a 1 mais 0,16 R² sobre, aqui, 0,16 menos 2 R², vai ficar com 1,84. Então, vai ficar R⁴, já vou organizar aqui, R⁴, menos 1,84 R², mais 1. Então, multiplicando aqui em cruz, nós vamos ficar com R⁴, menos 1,84 R², mais 0,1. Vou jogar esse 0,01 para o lado de cá. Então, ele vai ficar 1 mais 0,16 R², dividido por 0,1. Então, aqui, ele vai ficar como 100. 0,16 R², dividido por 0,1, vai dar 16 R². Organizando isso daqui, nós vamos ficar com uma equação que é R⁴, mais, aliás, menos 17,84 R², jogo esse 100 para cá, menos 99, igual a 0. Equação biquadrada, nós vamos fazer com o quê? Criar uma auxiliar, vamos chamar de λ. λ, esse R, esse λ vai ser o R², então, nossa equação passa a ser λ², menos 17,84 λ, menos 99, igual a 0. Utilizando o Bhaskara, vai ser b² menos 4ac, Δ, vai ser igual a menos 17,84 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 99. Isso aí vai dar um Δ de 714,2656. Então, λ, ele vai ser menos b, mais ou menos, a raiz de Δ sobre 2a. Daqui, nós vamos tirar duas raízes. Na realidade, nós vamos tirar a raiz positiva apenas, né? Que é a que vai interessar para nós. Que vai dar 22,2829. Como eu quero saber aqui o valor de R, então, vou ter que tirar a raiz disso daqui também. Então, R vai ser a raiz quadrada positiva de 22,2829, que vai dar um R aproximado de 4,7. Então, a razão de frequências, nesse caso, vai ser de 4,7. Como o motor gira 1.000 RPM, o ω dele vai ser 2π vezes 1.000 dividido por 60. Isso aí vai dar uma frequência de 104,72 radianos por segundo. Como a razão de frequência vai ser o ω sobre ωn, nós conseguimos determinar a frequência natural. Com a frequência natural, nós conseguimos calcular a rigidez. Então, ω vai ser... Aliás, ωn vai ser ω dividido por R. Isso aí vai trazer uma frequência natural, ωn, igual a 28,3 radianos por segundo. Observe que ele está acima da ressonância, porque aqui nós temos um ωn com 104,72 e um ωn de 28,3. Então, ele está acima da condição de ressonância. Com o ωn, nós vamos lembrar que ele é a raiz de K sobre M. Ou ωn² vai ser o K sobre M. Como nós temos aqui 28,3² igual a K, a massa é de 45 kg. Nós vamos encontrar aqui o primeiro item, que é a rigidez. Então, a rigidez para esse sistema vai ser de 45 vezes 28,3², que vai resultar em 1.273,6 newton por metro. Essa vai ter que ser a rigidez para o sistema nessas condições que foram estabelecidas em termos de procurar um isolamento da vibração. Além disso, precisamos calcular também o valor do amortecedor equivalente. Então, o fator de amortecimento vai ser o amortecedor que nós queremos encontrar duas vezes a massa vezes a frequência. Então, esse amortecedor vai ser 2m ωn vezes o fator de amortecimento, que é duas vezes 45 vezes o ωn, que nós encontramos 28,3 vezes 02. Isso aí vai gerar um fator de amortecimento de 2 vezes 45 vezes 28,3 vezes 0,2 509,4 newton segundo por metro quadrado. E, além disso, ele quer saber também qual vai ser a força transmitida para o solo, que é de 10% aqui que foi especificado. Então, para calcular essa força transmitida, eu vou fazer o que eu tenho de transmissibilidade vezes a excentricidade, vezes o ω². Então, a força transmitida ali vai ser 0,1, que é os 10% que foi especificado. O m vezes z já foi dado também, que é de 0,25, vezes a frequência que está girando o motor, que é de 104,72 ao quadrado. Então, essa força transmitida para o solo vai ser de 252,92 newtons. Então, a absorção é de 90%, onde apenas 10% vai para o solo. Então, está aí resolvido um exercício sobre desbalanceamento cotativo dentro de vibração forçada com amortecimento para determinar o isolamento de vibração. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, faça a descrição no canal e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.